E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vou fazer uma pequena resenha, uma resenha um pouquinho diferente de um material digital. Vamos fazer essas resenhas com mais frequência a partir de agora, porque foi algo que vocês pediram também, nos pediram nas redes sociais, tanto para desenhar as revistas digitais. A gente vai ir assinando, nós assinamos inicialmente a Forbidden, ela é a revista digital oficial da Bureau de Jogos, a revista para Old Dragon, Space Dragon e os produtos da Bureau. Existem outras revistas aí, vamos falar sobre elas em momentos oportunos e, mas vamos falar isso aqui, é o número 2, né? Você pode, inicialmente, eu vou explicar, você pode pegar essa revista, assinar ela através do financiamento coletivo recorrente que está no Catarse, a partir de R$7, você pode assinar essa revista. Você vai pagar no seu cartão de crédito, no boleto bancário, bem facinho. E a partir de R$7, R$7 é quase uma ida em volta de ônibus, né? Em alguns lugares. Mas tem uma quantidade muito grande de material, certo? Eu li ela, eu li os números anteriores, né? Zero que está disponível de graça, um que eu já tinha assinado, só que não deu para desenhar ainda, até agora. E o número 2 que a gente vai resenhar aqui. Basicamente, já de cara, essa ilustração da capa ficou bem bacana. Aqui tem muito, você vê que tem muito material para Old Dragon, mas outras coisas que são para, que dá para se adaptar. Eu achei bacana essa diagramação deles, que já temos aqui um preview aqui do índice que temos. Esse aqui eu achei muito legal. Essa matéria aqui do David ou David Dornelis, está de parabéns. Ficou muito legal. Porque essa matéria é sobre encontros aleatórios, dá para você usar em qualquer jogo de RPG, basicamente. Obviamente que use D20, o sistema D20, o D&D, o próprio Dragon, o Tormenta, eu acho que dá para usar em uma boa aqui. O Pathfinder dá para usar em uma boa. Está ótima essa matéria. Basicamente, ele fala sobre a questão de você planejar um encontro aleatório. Então, assim, um encontro aleatório planejado, como é? Assim, você levar em conta o local, o bioma, o clima, a vegetação, a geografia do local onde vai passar o encontro. E tem tabelas referentes a cada um dos locais aqui, como você pode ver, é cada um desses locais que se passam um encontro aleatório. Então, a gente vai explicando como é que você vai utilizar isso aqui, as questões de interações de cadeia alimentar, a partir de biologia do negócio, né? Para ficar bem, bem legal. A gente tem até um vídeo que a gente fala sobre isso para dungeon. Vou deixar no card aqui em cima, beleza? Aqui, os encontros em relação a estações do ano e tudo. É uma matéria muito, muito boa mesmo, né? Nesse, nesse revista. Essa dá para usar em vários outros jogos. Outra matéria que dá para usar em vários outros jogos é essa do Bruno Baeri. também muito boa, que é a Zen e Arte de Armadigas. Zen e Arte de Armadigas. Por quê? Essa matéria aqui, a radiacamação dela é muito bacana. Ela fala no Guia de Armadigas do Dragon. Acho que tem resenha também aqui, no card tem a resenha que a gente fez dele. E ele explica de uma maneira um pouco diferente do lá do Guia. É o próprio livro básico do Dragon, usando o Quick Timer for Old School Gaming, que é um documento muito interessante que fala de você jogar os jogos atuais com o espírito do Old School. É uma matéria muito interessante porque ele te dá muitas dicas de como você preparar o encontro com armadilhas, como você interpretar esse encontro, interpretar os resultados, né? A questão de desarmar armadilhas, encontrar armadilhas, como você interagir com isso. É uma matéria muito, muito interessante para o mestre, principalmente para o mestre. Também utilizável em qualquer sistema Roll20 ou qualquer sistema D20. é uma excelente matéria também. E é bem extensa, assim, é bem... não é na fobia, nem as matérias não são aquela coisinha de duas páginas, não. Que é... eles esgotam o assunto mesmo. Aqui, ó, tem uma tabelinha. Esse aqui, já para os nomades, nomades, é já uma matéria específica para o Legião, que é o cenário oficial do Old Dragon. Com a caixa bonitona, a gente ainda vai resenhar ele. Esse aqui é uma raça nova para o Legião, que é bem interessante, né? E escrita por um dos autores, que é o Tio Nito, um dos autores do Legião. E uma pessoa muito querida no meio do RPG. Ele apresenta essa raça, que é um meio romane, meio gato, meio felino e tudo. Que ela tem uma pegada, no meu entender, uma pegada bem heavy loft, né? Que usa os cartas para ver o futuro e tudo mais. Eu achei bem heavy loft aqui, ó. O baralho do Kaduro, dos nomades, nomades, ensinando aí como utilizar na mesa, utilizando o baralho comum. E aqui as informações para o Old Dragon. Aqui temos uma masmorra, uma aventurazinha pequenininha, que eu não vou dar uma passada bem por cima, mas é uma aventura bem legalzinha. Que dá para você adaptar para o Legião, até para o Tordesilhas, ou para o seu cenário de casa, que você usa em casa do Old Dragon. Ou então até mesmo para o D&D. Com as leves adaptações você consegue rolar essa aventura aqui no D&D também. Eu vou passar aqui rapidinho para não dar muito spoiler. Beleza, aqui eu acho que é o filé, é o filé dessa edição, que o Igor Sartorato, autor de outros livros do Old Dragon, nos traz o primeiro capítulo de um livro, basicamente. Na Forbidden tem várias publicações, materiais que vão sair publicados em livros, outros que não entraram, publicações e matérias exclusivas. Aqui a gente tem o primeiro capítulo do livro. Inclusive, a Forbidden, no final do ano, eles fazem uma seleção com os leitores, os assinantes, das melhores matérias que eles consideram. E no final do ano, vão fazer um compilado que vai estar disponível para todo mundo comprar das melhores matérias. Quem é assinante vai ter um desconto nisso, um desconto bem razoável, bem bom. Mas tudo isso vai ser publicado ao longo das revistas. Por exemplo, se você, como eu, gosta de ter o material físico na mão, aqui está tranquilo de você imprimir, encadernar e botar na sua mesa. Já fiz isso com outras publicações, assim, Dragão Brasil assinava mais para trás. Vou voltar a assinar para apresentar para vocês também algumas coisas. Eu fazia isso com algumas matérias que eu achava interessantes. Essa do tomo de magia é bem interessante porque ela apresenta mais informações para magias de magos e clérigos para o Dragon. Com muitas informações, formas de você utilizar diferente. E repensando essa questão da magia. Eu achei muito, muito interessante, muito interessante mesmo. Esse primeiro capítulo, introdução, explicando o tipo de magia, mistério, como você usar a magia no seu cenário também. Eu achei muito, muito bom. Bem, aqui já temos aqui a sessão de cartas. Temos aqui uma sessão de cartas do Forbidden. Você pode mandar cartas sem cartas. Um e-mail, uma mensagem para a editora. Aqui pelo presente desse e-mail. E ela vai aparecer aqui. Beleza, vamos pular aqui. Isso aqui já saiu nas edições anteriores. É o Fluxo Ouvida. Que é um material que era grátis. Que estava disponível para versões anteriores do Dragon. E ele está de volta de forma mais atual, mais atualizada. Dentro das publicações. Então, está bem bacana aqui esse material Fluxo Ouvida. O Fluxo Ouvida 2.0. Então, ele serve basicamente para você fazer um background do teu personagem. Você rola várias tabelas. E dessas tabelas você vai tirando informações para fazer o background do personagem. Então, a gente fez um vídeo bem antigão. Falando de prelúdio de personagem. Também vai estar aqui no card para você dar uma olhada também. Mas isso aqui é bem interessante. Porque adianta muita coisa. E você está sem ideia total. Rola nas tabelas do Fluxo Ouvida 2.0. Que você já vai ter muita ideia para fazer um background. Até para construir um personagem mesmo. Eu achei bem legal. Aqui as tabelas. E esse material aqui é muito legal. Que são tabelas de tesouro aleatório para encontros com orcs. Enquanto tem um encontro com orcs. E não sabe o que puxar no... Botar como tesouro. Puxa aqui na tabela de encontro aleatório. Nem sempre vai vir coisa boa. Por exemplo, tem o tipo de tesouro aqui. Tesouro ruim. Normal. Incrível. O bizarro. Rola duas vezes na tabela. E você vai rolando as tabelas aqui. Para definir os tesouros. Também. Aqui já o ranking das matérias. As votadas. Da zero e da um. Vamos ter o... Da dois depois. Para escolher. E para formar no final do ano. O... O codex. Da Forbidden. E temos mais mensagens aqui. Os apoiadores. E aqui. Falando do catarse. Do financiamento coletivo do cultos inomináveis. Bem. Basicamente é isso aí. Deixa eu botar de volta lá na capa. A capa bonita. Eu gostei muito dessa capa. Se tivesse uma... Um wallpaper dela. Se disponibilizasse uma wallpaper dela. Ela ia gostar bastante. Ela fica bem bonita aqui no meu computador. Mas assim. A Forbidden. Uma revista digital. Como eu falei. Você pode assinar. A partir de sete reais por mês. No site do catarse. O link vai estar na descrição. Aqui do... Do vídeo. Certo? Para você que joga outro drag. Ou até jogar outros jogos D20. Aqui é uma... Excelente aquisição. Para um preço baixo. Que vai te dar muitas opções. Para... Você montar sua partida. E tudo. E jogar. Legião. Jogar outro cenário também. Que seja da sua preferência. Certo? Basicamente é isso. Eu gostei muito dessa edição. É uma edição que... Principalmente da matéria de armadilhas. E da matéria lá. O fluxo ouvido. Né? A matéria também. Do tesouro. Eu gostei. Enfim. Eu gostei muito. Muito dessa edição. Essa edição foi muito legal. Vai ser muito útil para mim. Então. Se você gostou. Da Forbidden. Assina ela. Está um preço bem bacaninha. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dá o joinha. Dá o like. Compartilha com os teus coleguinhas. E nos siga nas redes sociais. Que estão passando aqui embaixo. Beleza? Assine o canal. Se você não for assinante. Clique no sininho. Para receber as notificações. De quando saírem novos vídeos. Beleza? Então pessoal. Valeu. E até o próximo vídeo.